Essa semana não tivemos vídeo por um motivo muito especial. Eu estive no Rio de Janeiro para participar do workshop da Paramaker e lá estavam vários youtubers que vocês conhecem bastante, me invejem. Eu gravei alguns pequenos trechos lá e vocês vão ver no vídeo a seguir. E você que faz vídeo de Minecraft lá no YouTube? O nome dela aqui é o Dela, vindo de Dota, jogador de Dota, xingou os LoL, falou que o LoL é noob. Galerinha do LoL, vocês jogam LoL, tá? Vamos começar a chamar maturidade pra querer comer mulher, né? Tô brincando, tô brincando. Dota, os caras de Dota com mulher. Os caras de Dota, Dota, Ron, essas coisas aí, mulher... Alô, oi, o que que é pra continuar falando, ó? Oi, tudo bem, pessoal? Vou contar uma piada agora. Eu vou contar uma piada agora? Você é muito estranho, cara, sabia? Não, você que... Mano, pode falar. Oi, gente, eu volto fora de poucos. Falou uma piada. Eu fico constrangido e crente a câmera. Sim, mano. Eu tô mais constrangido ainda. Não, eu tô mais constrangido, olha o tamanho da... Eu fico muito constrangido, gente. Caraca, tipo, tô olhando. Pessoal, eu sou Authentic e eu tenho um canal de games no YouTube. Qual que é o nome do canal de games? Authentic Games. Oi, eu sou o Robson. É, a seriedade aqui é ótima. Eu queria falar a gente sobre a falta de vídeos que tem no canal, que foi por um motivo especial. E que planejaram o projeto de dominação. Fazer alguns planos satânticos. De dominação mundial. Você também, é, pois é. Para quem não sabe, a Paramaker é uma empresa ligada... Ah, eu não tenho atenção já. Não, não, pode não. Ligada aos Illuminatis, né? Ligada completamente ao governo americano com o objetivo de destruir tudo. Aqui, olha... Tem um triângulo, tem vários triângulos. Tem vários. Para cada quadrado tem dois triângulos, né? Oi, eu não sei se vocês viram, mas a Disney comprou a Maker, né? Que é a nossa parceira. Então, Disney, junto da Paramaker, e Disney, vocês sabem, né? Tem um mistério por trás. Então, enfim, é só jogar no ar. Tchau!